Fala galera, aqui quem tá falando é o Jorge, da Quero Quiro. Pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês. Dia 6 de outubro, vamos fazer o nosso primeiro Quero Quiro Express. Pra quem não sabe, o Quero Quiro Express é um dia pra gente tá facilitando o acesso pra vocês passarem pela experiência da quiropraxia. Você vai passar por uma palestra, logo em seguida a quiropraxia, e logo depois uma sessãozinha de massagem. Gente, perfeito pra vocês terem essa experiência aqui da clínica. Esse dia vai ser um dia de a gente poder celebrar e poder mostrar pra vocês como a quiropraxia pode beneficiar, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui. Esse dia, pra você que tem uma lesão, uma coisa um pouco mais grave, não é indicado, tá? Esse dia é um atendimento focado na prevenção. É pra vocês entrarem em contato com a quiropraxia. Por isso a gente tá facilitando o acesso. Porque muitas pessoas ainda ficam, tipo, eu não conheço, eu não sei. Então, é pra gente poder passar esse conhecimento e também vocês sentirem na pele o procedimento. Pessoal, são apenas 80 vagas. Tem que reservar. Manda o WhatsApp, liga. Eu vou deixar todos os contatos, a descrição certinha, o que tem que fazer pra vocês conseguirem a vaga. E as primeiras 80 pessoas que marcarem poderão passar por essa experiência. Fechou? É isso, pessoal. Até logo. Falou.